Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo questões de provas de concurso. Acompanha comigo a leitura então de mais essa questão que diz assim. Considere os seguintes arquivos em uma pasta no Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão. Usando o aplicativo Windows Explorer, um usuário clicou com o botão principal do mouse sobre o arquivo catálogo.xlsx, Em seguida, mantendo a tecla CTRL pressionada, ele clicou com o botão principal do mouse sobre o arquivo controle.txt. A cenária alternativa que indica o número de arquivos que serão ou será selecionados nessa operação. Letra A0, letra B1, letra C2, letra D4, letra E6. Bem pessoal, para entender essa questão eu quero mostrar duas coisas. Eu quero mostrar a seleção usando a tecla CTRL que ele disse ali, mas também usando a tecla SHIFT para a gente comparar. Então acompanha comigo. Primeiro, vamos clicar no arquivo catálogo.xlsx, cliquei aí, selecionei ele. Agora eu não vou pressionar a tecla CTRL que a questão pediu ainda não, vou pressionar a tecla SHIFT do teclado. Se eu pressionar a tecla SHIFT e clicar aqui sobre o arquivo controle.txt, vamos ver o que acontece. Vou pressionar SHIFT e clicar sobre esse arquivo controle.txt aqui embaixo. Percebe que ele selecionou do arquivo catálogo até o arquivo controle e todos que estavam entre eles. Isso porque o SHIFT estende a seleção. Ele é de um arquivo até outro e todos que estão entre eles. Então o SHIFT acaba selecionando um intervalo. Mas não foi o que a questão pediu, a questão pediu o controle. Então vamos lá de novo. Vamos clicar no arquivo catálogo.xlsx, vamos pressionar agora a tecla CTRL do teclado, que é o que a questão pediu. Pressionamos a tecla CTRL e clico sobre o arquivo controle.txt com a tecla CTRL pressionada. E aí percebe que quando eu pressiono CTRL e seleciono um outro arquivo, ele seleciona de forma intercalada. Aquele primeiro arquivo que eu cliquei, pressionei o CTRL e cliquei nesse outro arquivo. E aí seleciona só esse e aquele de baixo, não os que estão entre eles. Isso porque o CTRL permite, à medida que o usuário pressiona e vai clicando nos arquivos, realizar uma seleção intercalada. Então se eu fizer esse procedimento pressionando SHIFT, ele selecionaria uma, duas, três, quatro, cinco, seis arquivos. Mas como eu fiz o procedimento, como a questão pediu, pressionando CTRL, aí ele selecionou só dois arquivos, porque o CTRL auxilia a seleção intercalada. Ele vai selecionando esse e aqueles outros que eu vou clicando individualmente. Essa é a ideia do CTRL. Então CTRL só dois, né? Aqui voltando para a questão, ele pergunta então a sinalha alternativa que indica o número de arquivos que serão selecionados nessa operação. E a resposta é dois da letra C de Canadá. Se em outra questão ele indicar SHIFT, aí a resposta seria seis arquivos da letra E de Equador. Mas como ele pediu para pressionar o CTRL e clicar no arquivo catálogo, CTRL e no arquivo controle, aí é só dois arquivos mesmo. Então ficamos aqui com a nossa letra C de Canadá como gabarito e a resposta dessa questão. Certo pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho e deixar comentários dizendo o que vocês estão achando aqui dos nossos vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!